Josué e seu exército trava mais uma batalha, desta vez, contra os cananeus, mas Deus não desampara os seus. Durante a batalha, hebreus e cananeus observam o poder de Deus se manifestar. Veja isso e muito mais no vídeo que começará a seguir. Os reis e seus exércitos marcham e irão confrontar Josué e seu exército. Os reis estão espantados com a bravura de Aruna, dizem um ao outro. Espero que os guerreiros de Israel não sejam iguais a Sebeia, pois é impressionante como não teme a morte. Durante o trajeto, Josué avisa Caleb que irá até o monte para observar se estão indo em direção correta. Josué, então, se dirige até o monte. Já em cima do monte, algo sobrenatural acontece ali. Começa a ventar de uma maneira diferente. Sobre a cabeça de Josué, o céu muda de cor, começa a brilhar mais forte. Suja uma luz, uma calmaria mesmo estando de se dirigindo a uma guerra. Josué fecha seus olhos e ergue sua cabeça para cima. Então, uma forte luz resplandece sobre o seu rosto. Josué sorri. É nítido que Josué está em êxtase. De repente, uma voz diz, Josué, não temas, pois nenhum deles poderá resistir. Josué, após ter mais um encontro emocionante com Deus, abre os seus olhos, observa o que está ali à sua frente e vê um numeroso exército vindo em sua direção. Se dirige até os sacerdotes e os guerreiros diz, Hebreus, o exército inimigo está a caminho, vindo em nova direção. Chegou o grande momento, preparem-se para o confronto. Mais uma vez, vamos cumprir a vontade de Deus e vencer. O Senhor falou comigo novamente. Me assegurou que a vitória será nossa. Israel vai trunfar. Josué ergue sua espada e diz, Enfrente, Israel! Todos os guerreiros também erguem suas espadas com muita bravura, pois os guerreiros hebreus lutam não só para vencer uma guerra, mas sim pela fé, pela crença, acreditam em um só Deus e em um único Deus que é capaz de suprir todas as suas necessidades de quem o obedece. É um Deus que, acima de tudo, é íntimo dos seus, podendo ser considerado também como um amigo. Então, o grande confronto acontece. Enquanto isso, o rei Adonizedek serve a Aruna uma taça de vinho. Diz, Beba! Esse é o meu melhor vinho. É o melhor vinho de Canaá. Trouxe para brindar minha vitória sobre Israel. Aruna é firme, diz. Isso não irá acontecer. Israel irá acabar com suas tropas. Muito em breve. Adonizedek Ri das falas de Aruna, diz. Deve estar sonhando, Hebreia. Eu já tenho a vitória em minhas mãos. Sabe como ela se chama? Aruna. Aruna é rodeada por todos os reis que estão ali. Falam sobre a beleza de Aruna. Quer convencer Aruna a se aliar a eles. Diz, você terá o mundo aos seus pés. Você viverá bem melhor. Não iria morar em uma tenda miserável. Teria ouro, fortuna. Sinto a lar que teria proteção. De vários deuses. Aruna, muito séria. Em tom bem ríspito, responde os reis, dizendo. Eu já tenho tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. Amo meu povo e, acima de tudo, Deus, que nos protege. Jamais me aliaria a um escória como vocês. Os reis dão risadas e acreditam que sua união, a união de seus exércitos, é o suficiente para derrotar o exército dos hebreus. Não muito distante dali, a batalha acontece. Todos os hebreus lutam com muita intensidade e até mesmo Eloi está na batalha, que é a sua primeira vez guerreando. Eloi é destemido, luta com muita bravura. Já no acampamento, Ula vai até a tenda de Raab, diz. Está muito preocupada com Mireu, pois sabe que a Dona Zedek e seus soldados darão atenção a mais a Mireu. Pois a Dona Zedek e seus soldados se sentirão traídos ao ver Mireu lutando ali, ao lado dos hebreus. Raab tranquiliza Ula. Ula, meio sem jeito, pergunta a Raab. Raab, por sua vez, tranquiliza Ula. A explica que para conversar com Deus não é necessário nenhum tipo de ritual, nem palavras bonitas. Basta ter sinceridade em suas palavras e em seu coração. Falar o que está dentro de seu coração. Raab, lembra das suas experiências. Das experiências que teve com Deus, dos milagres que Deus fez em sua vida e na vida de sua família. Raab garante às moças que estão ali, que a presença de Deus na vida delas mudarão as suas vidas para melhor. Já bem distante dali, Rune luta com muita bravura. Sente prazer em fazer parte do exército. Dos hebreus, Rune é de grande importância ali, é atento e salva a vida de seu companheiro, que iria perder sua vida de maneira traiçoeira, caso Rune não estivesse ali atento. Os guerreiros hebreus estão em menor número, mas nunca em desvantagem, pois Deus deu ordens para que lutassem, mesmo que o exército inimigo seja considerado ou se pareça com um enxame de abelhas. Deus nunca poderão medir fortes com o exército que é comandado pelo próprio Deus. De repente, o exército inimigo começa a recuar. Josué diz a Caleb, que terão que ir com a batalha até o fim, pois a ordem dada foi para que derrotassem o exército inimigo. Em certo momento, todos os hebreus começam a olhar para cima, para o céu. Não só sentem, mas também observam, com seus próprios olhos, o poder de Deus se manifestando ali, participando. A batalha juntamente com eles, pois Deus não deixa os seus em desvantagem. Todos os hebreus ficam paralisados, veem bolas de fogo caindo do céu em grande quantidade. Essas bolas, pedras de fogo, atingem somente os soldados inimigos, Mireu, que aderiu ao exército dos hebreus. E também a sua fé observa todo o acontecimento com muito espanto. Já um dos sacerdotes que está ali no monte diz, Já o outro, regue suas mãos para cima e diz, Muito obrigado, meu Deus, por estar vivo e testemunhar mais dessa maravilha. A Dona Zedek é alertada por um de seus aliados, que diz, O Deus dos hebreus está lançando bolas de fogo do céu. É impossível vencer diante de tamanho o poder. A Dona Zedek, com o ar sereno, responde seu aliado, dizendo, Temos que ter calma. Logo em seguida, olha para Aruna, que está sorrindo. A Dona Zedek vira Aruna para si e diz, Sua hora vai chegar. Josué não poderá te salvar, nem o seu Deus sem rosto. Aruna não dá importância às ameaças de a Dona Zedek, que mal consegue ver seus soldados em meio a fumaça e poeira. Nesse dia especificamente, nesse dia, o céu brilha de uma maneira diferente. O exército inimigo começa a fugir e recuar, Caleb diz a Josué. Quando a noite cair, conseguirão escapar. Josué com vida e serão protegidos pela escuridão. Josué, então, responde, dizendo, Não podemos permitir que isso aconteça. Esse dia não irá terminar. Enquanto não aniquilarmos todos os nossos inimigos, Caleb grita, diz, Por Israel! Josué, com muita autoridade, se vira, olha em direção ao sol logo após a lua e pede da ordens ao sol e à lua para que fiquem parados. O sol e a lua, então, obedecem. As ordens dadas por Josué, pois é o escolhido de Deus para levar seu povo até a terra prometida. Os reis que estão reunidos estão preocupados, pois aquele dia parece não ter fim, não escurecem nunca. Nesse momento, o rei Adonis Zedek perde a postura, se irrita e amaldiçoa os hebreus. Enquanto isso, Míriu sorri, transborda alegria, confeta a Salmo que está muito feliz por estar ali, guerreando e presenciando milagres acontecer. Deus agir. Adonis Zedek diz a si mesmo, não pode ser, Deus está tendo alucinações. Os reis começam a discussão ali entre si e diz, Adonis Zedek, graças a você, não caiu apenas um rei e sim cinco reis de Canaã. Adonis Zedek também é avisado por um de seus aliados, que a batalha já pode ser considerada perdida. Pois milhares dos seus já morreram. Um dos reis levantou a hipótese de se entregarem, se render e confessar para seus próprios lábios, que perderam a batalha, como consequência a guerra. Adonis Zedek não se dá por vencido e repete a palavra nunca por várias vezes. Diz, a guerra ainda não acabou e se dirige até Aruna, que pede a Adonis Zedek que desista, pois Josué nunca desistirá de sua vitória. Adonis Zedek, desesperado, pega no braço de Aruna e se retira, vai em direção a Josué, usa Aruna como escudo. Josué observa cada ação dos reis cananeus com muita atenção. Josué está com respiração ofegante, vai em direção a Aruna. Adonis Zedek, em um ato de cobardia, coloca a espada no pescoço de Aruna. Aruna, por sua vez, muito corajosa, diz, faça o que é certo, Josué. A missão que Deus lhe confiou está em primeiro lugar. É mais importante que tudo. Adonis Zedek fala bem grosso com Aruna, é ríspido. Josué, vendo a cena, já muito emocionado, é bem firme, diz, uma frase. Adonis Zedek, com o pão firme, diz, não fale assim com minha esposa. Adonis Zedek responde Josué dizendo, você não está em condições de me exigir nada. Preste bem atenção, Josué. Você irá renunciar à vitória em troca da vida de sua esposa. Adonis Zedek exige que Josué solte sua espada e se curfe diante dele e reconheça a sua soberania, o reconheça como rei. Aruna pede a Josué que não se entregue, pois se for para morrer pelo bem de Israel, morrerá feliz. Josué responde sua esposa dizendo, meu amor, ainda não acabou, Deus está no comando. Josué se declara para Aruna ali mesmo, diz, Aruna, eu te amo. De repente, uma flecha é atirada e acerta o peito de Adonis Zedek. O cavalheiro misterioso foi certeiro, atingiu seu alvo. Adonis Zedek se inclina, chega a cair ao solo, mas se levanta com rapidez e lança sua espada em direção à Aruna, que corre, mas Josué é bem mais rápida do que aquela espada que foi lançada. Consegue proteger Aruna, encorce sua espada na espada que foi lançada, desviando o seu curso. Os reis cananeus fogem. Josué, juntamente com o povo de Israel, saem vitoriosos mais uma vez. E aí Obrigado por assistir.